Oi, bloguinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula pra vocês em que a gente vai falar sobre fungos. Gente, eu não sei por que eu ainda não tinha um vídeo de fungo no meu canal, eu fiquei chocada quando eu vi isso, então resolvi trazer logo. Então vamos lá, fungos são seres eucariontes, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, depende ali da espécie, eles não apresentam tecidos organizados, eles são heterótrofos por absorção, o que quer dizer é que eles digerem o alimento antes de absorver, então eles jogam enzimas que vão deixar o alimento bem quebradinho e eles pegam e absorvem o alimento. Eles apresentam como reserva energética o glicogênio, assim como nós temos o glicogênio, eles também tem, eles possuem a parede celular formada por quitina, a quitina é um açúcar nitrogenado, e pra sobreviver eles precisam de três pilares, ó, matéria orgânica, água e calor. Se tem tudo isso no lugar, gente, o fungo, ó, ama, 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 ama. E a reprodução deles é muito fácil, que é por meio de esporos, então cada um esporo gera um novo fungo, e cara, cada reprodução eles liberam milhares de esporos, então se tem as condições adequadas, nossa, o fungo propaga de uma forma muito, muito, muito rápida. Então é isso, rapidinho o vídeo, eu não acredito que eu não tinha esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, o post completo de fungos tá lá no blog, inclusive a gente já tem dois posts de fungos lá, a gente tem um post que a gente discute sobre o fungo, se é herói ou vilão, e a gente tem um post aí que a gente fala as características básicas, que nem eu falei nesse vídeo pra vocês. Então tá tudo linkado aqui embaixo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o gostei pra mim, se inscreve no canal, chama os amigos pra serem novos biologuinhos, e as minhas redes sociais estão todas ali no box de informação. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí